Jogo, até porque temos três anos a chegar às meias finais e posso falar em cima da nossa experiência. É um jogo decisivo, é um jogo em nossa casa, é um jogo que vai ter seguramente uma história que só vamos saber no fim e que nós nos vamos preparar para ela. É só isso que eu te posso dizer, porque tudo o resto é o se, 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 se. E nós não vivemos com os xis, vivemos com factos, com realidade. E o que nós controlamos é prepararmos bem esse jogo. Contar com alguns jogadores que jogaram hoje e que seguramente os jogadores que jogaram aqui é verdade que perdemos, mas aprendemos muito. Esta é uma equipa, vocês viram, e a quantidade de jogadores que nós, que são as nossas segundas linhas, são os jogadores que temos, que fizeram uma primeira parte absolutamente extraordinária. Como te disse, foi pena, porque eles mereciam ter chegado ao final da primeira parte com outro resultado, que depois nos garantia uma margem de poder sofrer um golo na segunda parte. E foi pena, foi pena, porque o Bragantino só entrou no jogo após o penalti. Estava difícil conseguir entrar na nossa defesa, acabou por fazer um cruzamento bem de fora de área, que é uma das estratégias que muitas vezes funcionam contra equipas que nos bloqueiam. Mas Quinta-Fera é um jogo diferente e em nossa casa, com o nosso público, a contar com a ajuda do nosso público, fazer tudo para voltarmos à final novamente. Boa noite, Abel. Hoje você começou com o Hendrik no meio, numa posição que ele fazia no início da temporada, quando ele era titular, e você usava de um lado o Dudu, do outro mudava às vezes, mas normalmente era um sistema parecido com o que ele começou jogando hoje, mas num contexto de jogo em que ele teria campo para correr nas costas da defesa, e foi exatamente isso que ele fez para fazer o gol. E ele já fez isso algumas vezes, ele é muito bom nesse tipo de jogada contra o Corinthians, outros jogos ele tem isso. Por isso, às vezes, ele também não é titular, porque esse não é um contexto que ele jogaria. Tira o seu pé para si. Claro que o Hendrik, quando é que o Hendrik é bom? É isto? É quando tem espaço nas costas, utiliza a sua velocidade, que é a margem de marca dele, o seu dribble, a sua finalização. Isto ele é forte. Quando jogas com uma equipa que joga em blocos baixos, com pouco espaço, também nos ajuda, também nos ajuda. É um jogador que tem 17 anos, volto aqui a referir, quer dizer, se fosse num trabalho normal, eu estava impedido de o meter a jogar, certo? O Luís Guilherme é a mesma coisa, se fosse num trabalho normal, não podia, porque isto é exploração de trabalho menor, mas no futebol isso pode. Jogaram muito bem os dois, são dois jogadores que, eu também já disse isso várias vezes, só que às vezes, é preciso estar sempre a relembrar, já disse várias vezes que esta equipa tem presente e tem futuro. O que às vezes não tem é o futebol brasileiro, não tem, é paciência para, às vezes, alguns erros que se cometem neste processo de formação, de haver jogos que as coisas não nos vão correr tão bem, por isso é que eu disse que hoje, umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, e acho que hoje foi um jogo, como te disse. Dá-vos parabéns ao Bragantino, mas nós hoje podíamos ter saído daqui com outro resultado, mas o futebol é isto, o futebol é eficácia, é não cometer deslizes como nós cometemos no primeiro penalti, no segundo golo, acho que são dois golos, infelizmente, muito consentidos da nossa parte, mas tenho a certeza absoluta que os jogadores que jogaram quiseram fazer o melhor, se prepararam bem, fizeram uma belíssima primeira parte, sabia que ao longo do tempo, jogando com o Bragantino, aqui em casa, uma equipa que tem jogado quase sempre os mesmos, nos últimos 4, 5 jogos, o Caixinha não tem trocado a equipa, e nós trocámos a equipa toda, que nos ia faltar alguma energia e ritmo de jogo, mas, na minha opinião, estes jogadores estiveram muito, muito bem hoje. Boa noite, Abel. Na sua avaliação, o que foi determinante para o Bragantino conseguir... Penalti. É. Penalti. Isso para mim é o momento-chave do jogo, é o penalti, é o penalti que, até o penalti, até os 60 minutos, o Bragantino teve uma oportunidade de perigo na primeira parte, até aí, zero. Depois do penalti, sim, carregaram, jogaram em casa, com mais ritmo de jogo, com volume, mas até o penalti, nós estávamos completamente por cima, e como te disse, foi pena, na primeira parte, naquelas duas que bateram no posto, uma podia ter entrado, e das outras duas, ou três que tivemos, podia ter feito pelo menos mais um ou dois golos, que desse essa margem para acontecer algo, como aconteceu na segunda parte, um penalti que caiu, assim, acontece, são coisas de futebol e vão continuar a acontecer. Boa noite, Abel, Abel Ferreira, é Álvaro Ribeiro da TV Altior, de Bragança Paulista, até dentro, você falou, dentro do Santos, do Pelé, que tem os títulos, mas o São Paulo Telesantana também tem, o Cruzeiro também tem, o Grêmio também, todos têm títulos de libertadores. Essa história do Brasil, quem tem que receber são vocês, não sou eu. Então, até como ilustração, como ilustração, não é só o Santos, aliás, eu sou santista, sou viúva do Pelé, e ele jogar com seis anos de idade. E aí, um detalhezinho importante, nessas mexidas para poder poupar jogador para libertadores, não existe o risco de estar queimando etapa com esses jovens jogadores, quando perde a partida? Como trabalhar esse emocional dessa garotada? Faz parte, faz parte. Na nossa vida, não só no futebol, como na nossa vida, isto não é comer moço de goiaba. Moço de goiaba, isto é preciso, é nos momentos difíceis que nós vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. E os momentos de derrota, que para mim define, os momentos da dificuldade, os momentos de obstáculo, é que define para mim o caráter de um homem, é que define o caráter de um treinador, é o que define o caráter de um árbitro, é o que define o caráter de um jornalista, é o que define o caráter de um jogador, é nos momentos de derrota. É aí que define, porque a ganhar e quando as coisas nos correm bem, nós não precisamos que ninguém nos faça nada, que aí a onda leva, a onda leva. O problema é quando você está no fundo e tem que escalar. Isso é que faz a diferença dos grandes pais, dos grandes filhos, dos grandes treinadores, é nos momentos de derrota. E para aqueles que acham que o sucesso, para chegar cá acima, que é tudo um... Há momentos em que nós vamos ter que ultrapassar estes pequenos fracassos, é isto que nos faz a diferença. Entre a atitude de um predador e a atitude de um vencedor. Então, é quem ganha mais. A atitude de um predador e a atitude de um vencedor vê-se no seu caráter e na forma como encara os seus desafios, seja no futebol, seja na vida, seja no relacionamento com o seu filho e com a sua mulher. Depois existem os cobardes, que aparecem as dificuldades e viram as costas. E nós, felizmente, temos jogadores que sabemos o potencial que têm, sabemos a idade que têm, sabemos a margem que têm. Agora temos que ter todos um bocadinho de paciência e perceber que vai haver dores de crescimento durante este processo. Como te disse, num trabalho normal, isso seria impedido utilizar dois jogadores que estou a utilizar agora, porque supostamente é a exploração de trabalho menor, o que não é o caso, porque eles adoram e amam fazer aquilo que fazem. E nós, enquanto formadores e educadores, que é o meu caso, eu não sou, sou treinador, formador e educador, perceber e estar aqui para os ajudar naquilo que eles precisarem, a todos eles, nos momentos de glória e nos momentos de desaire, como foi hoje, passar-lhes confiança e dizer que que estes momentos também nos ajudam a crescer, nos ajudam a criar casca e nos ajudam a preparar para o futuro.